Saindo do boteco pensando na gente Com chinelo trocado e a cachaça na mente Cansado de chorar e de perder noites no bala Aí sentei no banco da praça pra descansar Mas só sei que eu dormi na praça Com saudade dela, bebado por ela Eu dormi na praça Com essa candela solucendo ela Mas não foi o guarda que me acordou Foi a saudade que me despertou Pensando nela Saindo do boteco pensando na gente Com chinelo trocado e a cachaça Saindo do boteco pensando na gente Cansado de chorar e de perder noites no bala Aí sentei no banco da praça pra descansar Mas só sei que eu dormi na praça Com saudade dela, bebado por ela Eu dormi na praça Com essa candela solucendo ela Mas não foi o guarda que me acordou Foi a saudade que me despertou Pensando nela Mas só sei que eu dormi na praça Com saudade dela, bebado por ela Eu dormi na praça Com essa candela solucendo ela Eu dormi na praça Com saudade dela, bebado por ela Eu dormi na praça Com essa candela solucendo ela Mas não foi o guarda que me acordou Foi a saudade que me despertou Pensando nela